Exalta meu poder Quero viver de glória A tua destra vira-nos glória E majestade ao Deus que é a glória Tua vontade cantarei Glória Espera a mente e herdei Glória A tua destra me conduz Glória E majestade ao Deus que é a glória Tua vontade cantarei Glória Espera a mente e herdei Glória 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 E majestade ao Deus que é a glória E majestade ao meu fiel, Glória. Tua vontade cantarei, Glória. Eternamente eu creio, Glória. A tua besta admira e contura, Glória. E majestade eu creio, Glória. Eternamente eu creio, Glória. Eu vou te dar um palestra, me vou no chão Me mande o saco e adeus de amor Tua vontade, meu amor, eu vou te dar Eu vou te receber Eu vou te dar Me mande o saco e adeus de amor Levanta a mãozinha mais alto que você puder